A CIDADE NO BRASIL Que momento este para um jogador! Que pressão! E estamos lá dentro! E entramos! E estamos no Mundial! E é o final da partida! Portugal está no Mundial de França! Parabéns Tomás Moraes, parabéns a todos estes heróis portugueses! Claramente um grande sacrifício, um grande espírito de grupo, de equipe e é óbvio que particularmente às nossas famílias e às nossas namoradas que aturam isto já há muito tempo, é por eles que nós jogamos no símbolo de todos os portugueses. Há um ardor imenso no estômago quando ouço o hino. Tenho claramente aquilo que nós chamamos de uma emoção extra porque quase sempre fico muito emocionado, dependendo do momento, dependendo da preparação, dependendo da importância do jogo também, ela é um bocadinho maior ou menor. E também houve um hino muito especial para nós todos, foi quando o João Pedro Paes, pela primeira vez ao vivo em Portugal, cantou o hino com a seleção nacional, portanto cantou ao vivo. Toda a equipa gostou muito, sentiu muito e acho que era, e deve ser assim, com o desporto em geral, o hino deve ser cantado por um cantor nosso, por uma pessoa nossa que deve descer com a equipa rouvada e que deve cantar o hino do próprio país. Acontece isso com todos os nossos adversários pelo mundo fora. em Portugal foi original dessa vez e foi, a equipa se sentiu e não tenho dúvida que ainda deu mais alma, deu mais espírito e deu mais, aquilo que nós em desporto de alta competição chamamos de pica aos jogadores e a mim também. Portanto foi realmente um momento muito especial, todos gostámos. Mas é como eu costumo dizer, o hino que canto a seguir é sempre o mais especial daquele que cantei. Portanto é sempre um orgulho, porque eu nunca sei quando, nem os jogadores, quando é que vamos continuar e quanto mais tempo vamos estar aqui a ouvir o hino, a ter esta alegria, este prazer de estar com a seleção nacional. Portanto eu vivo esses momentos como se do último se tratasse, sempre. 16 anos depois, os lobos voltam ao patamar mais alto do rugby mundial. Foi, na verdade, acho que foi um dos momentos em que o maior orgulho tive na minha carreira. Foi, eu já disse isto várias vezes e quando nós, sendo da maneira que foi, um processo tão difícil e um processo tão longo e preparámos as coisas, acabámos a preparar as coisas tão bem. Chegar a um jogo contra os Estados Unidos depois de duas vitórias muito sólidas neste apuramento no Dubai e ganhar aquele apuramento na bola de jogo com chute aos postos no último minuto, eu acho que era a melhor maneira. Diz-se muito isto é à portuguesa e os portugueses deixam tudo para o último. Mas a verdade é que foi a maneira perfeita de nós conseguirmos um apuramento ao Mundial. Quando se marcou essa penalidade nós tentámos ainda um drop aos postos. tentámos um drop que foi ao posto na bola imediatamente antes, mas quando o Samuel foi tentar o chute aos postos eu tinha a certeza absoluta dentro de mim que ele ia meter aquele chute. E partir para aquele momento, tenho a certeza que todos os jogadores sentiram exatamente a mesma coisa que eu, que é um sentimento de plenitude e que nós literalmente fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para que isto aconteça. Portanto, agora já está do lado lá e acho que as coisas correram bem e acho que sim, é um orgulho sem dúvida. Não foi milagre. Não é uma questão de milagre. É uma questão de muito trabalho, muita convicção, muita crença, muito profissionalismo que teve no Dubai. A ganhar no último segundo. Não, nós não ganhámos no último segundo. Nós ganhámos um ano ou dois anos atrás. Ganhámos quando mostrámos aqui que éramos melhor que os outros, aqui neste campo. Nenhuma equipa mostrou melhor do que nós. Nós merecíamos ter ido ao Campeonato do Mundo diretamente. Esta história do Dubai foi uma pressão brutal que eu estou muito satisfeito, felicíssimo. Estamos todos, porque foi uma vitória muito suada. A equipa está a jogar um rugby muito atraente, muito bonito, com grande qualidade. Já tem experiência internacional, vai tendo. Ora, estamos longe dos outros padrões, para não termos condições de trabalho que têm os outros. Quando o Patrício chegou aqui, ele colocou as regras. E ele colocou uma conversa com os jogadores, explicando que se você quer competir com a melhor equipe do mundo, você precisa treinar como eles. Quero para este. Ah sim, não tenho dúvida, o Patrício foi uma chave extremamente importante aqui nesta conquista. A forma exigente com que ele aborda tudo o que está envolvido com a nossa preparação, não só os treinos, os jogos, o fora do campo, toda a abordagem da organização traz um caráter muito, muito sério, muito rigoroso, muito profissional a tudo o que é a nossa preparação e a exigência que mete durante as semanas de competição, as semanas de treino, faz-nos ser muito sérios e rigorosos depois como abordamos o jogo e depois em campo vê-se que, é claro que há sempre alguns erros e há de continuar a haver, mas somos cada vez mais incisivos na forma como abordamos o jogo. O Patrício, que é o principal responsável e o grande responsável por tudo isto, e é bom que fique claro, o Patrício lá diz o que é, e o Lois naturalmente, e o Mirra, têm feito um excelente trabalho, mas é o Patrício que é o cérebro, que é a razão fundamental todo este processo, e os jogadores que o acompanham, mas trabalham muito. Ouça, e o Zé Pachão, toda a gente, pá, trabalham muito, muito. O detalhe com que eles preparam os jogos, fazem vez a qualquer equipa. Sente-me a diferença agora? Chegou a hora do jogo mais esperado e do campeonato do mundo. De um lado, a melhor equipa do mundo dos últimos tempos, a Nova Zelândia. Do outro lado, a melhor equipa amadora do mundo, Portugal. Eu acho que tem muito a ver com, especialmente com o nosso tempo de recuperação. Nós acabamos de treinar tanto ou mais que os profissionais, acabamos de fazer, seja ginásio, seja treino de campo, seja análise de vídeo, seja o que for, acabamos de fazer em tanta quantidade como os profissionais. Mas a verdade é que enquanto qualquer profissional, ou está nos tempos de recuperação, ou está a fazer fisioterapia, ou está a fazer sessões de recuperação em crioterapia, ou o que for, nós, se calhar, estamos a trabalhar, estamos nos escritórios, estamos, no meu caso, no consultório, no hospital, etc. E eu acho que a grande limitação fica aí, fica no tempo de recuperação. Mas a verdade é que depois também é um hábito. A pessoa vai se habituando, vai criando rotinas e aprende a viver assim e a lidar com isso. Mas, sinceramente, quando falamos em alto rendimento e performance, se pudermos ter todas as condicionantes de viradas para ali, isso é o ideal. É difícil para eles, porque eles combinam trabalho e o rugby, e é muito difícil. E, sabe, jogar no nível internacional e ter um estilo amador, é muito difícil para eles. No final do dia, o que interessa, e se calhar sendo um bocadinho bruto e um bocadinho rígido, o que interessa são os resultados. E eu não posso, e se calhar pensando numa perspectiva de treinador ou enquanto clube ou enquanto seleção, eu não posso pensar que vou estar numa situação diferente ou que pode ser aberta uma exceção para mim só porque tenho outro trabalho fora disto. E a verdade, o que interessa no final do dia é performance e é rendimento. E isso, na verdade, acho que é tão justo e tão válido pedir exigir a mesma coisa a nível de rendimento, rendimento esportivo, e quando falo disto falo muito dentro de campo, acho que é perfeitamente justo pedir isto a alguém que trabalhe ou alguém que seja exclusivamente profissional. Eu acho que é um dia atarefato, é um dia, 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 é um dia. Mas a verdade é que, como eu estava a dizer, aprendi a viver nesta rotina e sinceramente, se calhar isto é capaz de ser um problema grave que eu tenho, mas quando fico demasiado tempo parado sem fazer alguma coisa, já começo a ficar, não digo ansioso, mas já me começo a incomodar um bocado, não ter nada a fazer e isto foi um bocadinho o que me veio, vim me habituar a isto, a fazer muita coisa ao mesmo tempo e é isto, um dia na vida de Tomás é isto, é um dia completo preenchido, acho que foi. Obviamente tem muita coisa, faz muita coisa ao mesmo tempo, jogador de rave, dentista, estante de medicina. Eu só estou em medicina e já é difícil com a carga de tanto trabalho que nós temos, enquanto mais com estas coisas todas que ele ainda tem a fazer, ainda mais complicado será. Capitão Tomás, Doutor Tomás, como é que preferes que te chamem? Eu acho que sou o Tomás, sou o Tomás, está ótimo. Eu acho que sou o Tomás, sou o Tomás, está ótimo. E certo? Muito obrigado. O Tomás é lindo e adapting para Deus. Não tenho dúvidas nenhumas, o nosso hino marca muito mais, cantado da forma que é, porque não é comercial, é cantado com o coração, é que vem de dentro e isso é que é importante. Nunca houve uma união tão forte antes de um jogo, nem a seguir a um hino como neste jogo. Unimos, ouvíamos o solçar entre nós, as lágrimas caíam. Tudo aquilo que faríamos dentro de campo ia ficar para o resto das nossas vidas e ia ficar marcado em tudo aquilo que fizéssemos a partir de hoje. Pedir-lhes para darem o máximo e para nunca desistirem, pedir-lhes, no fundo, de aquilo que eles fazem durante, que fizemos durante quatro anos, mas agora era não só para nós, mas para todos os portugueses que nos apoiam. A bola tem que sair agora para José Pinto. É isso que acontece. Dórdio Cardoso Pinto, é de furar. Pedro Carvalho é o ensaio de Portugal. Fantástico, Pedro Carvalho, incrível. Excelente momento, vamos ouvir. Senti uma grande alegria, uma enorme alegria mesmo. Foi um rasgo que o Duarte conseguiu na defesa, eu entrei e consegui marcar. Não consigo exprimir em palavras o que senti. Não consigo exprimir em palavras, eu entrei e consegui marcar. Não consigo exprimir em palavras, eu entrei e consegui marcar. Ok, ok, ok. A Upa, A Upa, A Upa, A Upa Le Viti Tera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. coletivas que estão ao nível de tal rugby neste momento. Que modalidades ganham a Espanha, por exemplo? Em que modalidade? Porque isto é a obra do caso, não é? Isto é um trabalho que se afeta há muito tempo, não é de agora. Nós temos uma qualidade de jogo muito superior à Roménia. Há quatro equipas na Europa que de facto estão, enfim, além das seis nações, que estão a um nível superior, admitindo que é Roménia, é Portugal, é a Espanha e a Geórgia. A Geórgia ainda é outro mundo. Estou convencido que vamos ter uma apoteose do tipo que tivemos em 2007. Mão inferior, com certeza. Sabemos que equipas, o que nós chamamos de Tier 2, têm vindo a criar surpresas e nós vamos a este Mundial não só para marcar a presença, mas para criar algumas surpresas também. Top! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL